Música Alimentar sonhos é encher de esperança o coração de uma criança, aliás de muitas. Música O Lucas é fascinado pelo Natal, um colorido de luzes para a imaginação. Eu sou o mestre da neve e agora a neve vai me obedecer outra vez. O necos de neve vai me obedecer. É isso, a inocência de uma criança, né? Onde coloca o Natal, como ele mesmo falou, o mundo das neves, né? No comércio, a procura por produtos natalinos já começou. E a Clívia não perdeu tempo. Correu para comprar os itens da ornamentação. Você não deixa de decorar sua casa no Natal? É claro que não, o Natal para mim é uma coisa muito importante, eu gosto demais. Esta loja no centro de Manaus monta árvores e arranjos a pedidos dos clientes. Além dos produtos que a gente oferece para que cada um possa montar sua árvore, cada um possa levar e ter o seu Natal, a gente tem os serviços. Olha só esta girlanda, uma obra de arte do cânion. Isso, a criatividade fica por conta de nós, profissionais da empresa, e o cliente escolhe tamanho e as coisas, nós também entramos com um pouco da ideia deles, alguns clientes, alguns já vêm de casa com a ideia, e aqui a gente junta tudo e faz esse nosso trabalho. O Natal se aproxima e o espírito natalino move corações. Uma época para o comércio e as famílias. Há três anos, o design e decorador Pedro Gomes só vê os pedidos aumentarem. A renda dele também. De dez, vinte até quinze mil reais, dependendo do trabalho que a gente vai fazer. A Angélica contratou o Pedro para personalizar a árvore em casa. Ela diz que prefere cores tradicionais. Ele até falou de umas tendências que estão agora, que é o rústico, puxando para o rústico, mas a gente queria a tradição do Natal, o vermelho e branco. O Natal é das cores, dos adornos e luzes que iluminam sonhos de crianças e adultos. A gente não trabalha apenas com pessoas, a gente trabalha com sonhos, entendeu? Então, assim, cada detalhe que a pessoa pensa, que a pessoa quer, a gente vai colocando um pouquinho do nosso toque, mas com o olhar da pessoa, entendeu? Com o que a pessoa está desejando. 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 O que é isso?